Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje eu decidi trazer esse tema porque é um tema que tem aparecido com recorrência na clínica. Vários pacientes trazem essa fala, já li muito isso em comentários das redes sociais, nas quais eu posto aqui os meus vídeos, meus posts, que é assim. E Deus? Deus não está vendo o que essa pessoa narcisista faz? E a justiça divina? E a colheita? Quando é que esse homem, quando é que essa mulher, quando é que esse pai, essa mãe, esse filho, esse pseudo parceiro ou parceira romântica vai pagar por toda a maldade que eles fazem? Será que só tem punição para nós que somos empatas? Será que eles vão levar a vida na flauta, como se diz, e está tudo bem, nada de ruim acontece para eles? E é assim, não adianta a gente ficar se torturando com esse tipo de pergunta sem levantar para nós algumas questões que possam trazer alguma paz, algum consolo, algum conforto. E com base, já que a pergunta é nesse âmbito do espírito e não exatamente da ciência e não exatamente do fator psíquico e emocional, embora as respostas que eu vou trazer aqui são com o objetivo de que você consiga refletir e talvez ter um pouco mais de resiliência e de calma a partir do que eu vou falar. Então, eu quero explorar um pouco esse assunto com você. Vamos lá. E aqui eu não vou falar de nenhuma religião específica, tá? Mas como é uma angústia partilhada por vários pacientes e por várias pessoas que tratam e acompanham essa questão a respeito dos transtornos, foram vítimas de pessoas que possuem um transtorno. Então, vamos pensar juntos. Se você acredita em vida após a morte, se você acredita em céu e inferno, Então, a partir do comportamento que essas pessoas têm, a partir do prazer que elas sentem em fazer maldade, a partir do comportamento destrutivo que elas têm e do prazer, da satisfação, do gozo que elas têm ao pisar nas outras, ao impor sofrimento, ao impor controle sobre as vítimas, Mas você acha, você que acredita em céu e inferno, você acredita que a partir desse comportamento elas vão pra onde? Essas pessoas narcisistas vão pra onde? Você acha que findando o que nós vivemos aqui, o que a espera é algo bom a partir do que ela plantou ou algo ruim? Então, pode ser que aqui nesse mundo você não esteja vendo, até porque dificilmente eles vão postar as derrotas. O que nós colocamos nas redes sociais são recortes de uma vida inteira? São recortes de 24 horas, recortes de 7 dias, recortes de 30 dias, que na verdade não tem como a gente colocar isso na íntegra? Então, se você acredita em céu e inferno, pra onde essa pessoa vai? A partir desse comportamento destrutivo e intencional, abra bem os seus ouvidos, intencional e consciente que ela tem. Nós já sabemos a resposta. Tá, mas olha só, Helena, eu não acredito nesse negócio de céu e inferno, essa não é a minha linha de crença, eu acredito em reencarnação. Ok, então, o pouco que eu compreendo dessa coisa da reencarnação, é que a pessoa volta a partir do que ela plantou aqui na vida atual. Então, partindo desse princípio, você acha que ela reencarna pra viver uma vida maravilhosa, uma vida fantástica, a partir de tudo que ela tá plantando? De novo, vamos olhar pra semente que ela tá plantando aqui. Ela vai reencarnar numa vida maravilhosa, com uma pessoa extremamente boa, com uma pessoa extremamente feliz, com uma pessoa extremamente satisfeita, a partir desse comportamento que ela conscientemente escolhe ter todos os dias, a partir da maldade que ela faz, sabendo que faz e que sente prazer em fazer, eu sei que você é uma pessoa inteligente, não responda pra mim, responda pra você. Então, vamos lá. Agora, vamos para uma terceira linha que eu tenho algumas pessoas, atendo algumas pessoas, eu sei que tem muitos, muitas, muitos queridos e queridas aqui, que não tem nenhum tipo de religião, não acreditam em Deus e tá tudo bem, todos aqui serão respeitados da mesma forma. Eu acredito, mas eu respeito você que não acredita. Então, é assim, Helena, eu não acredito que exista Deus, eu não acredito nessa coisa de céu, inferno, não acredito em karma, eu não acredito em nada disso, eu acredito que quando a vida acabar aqui, acabou, vai todo mundo retornar ao pó, vai todo mundo virar adubo e é isso, é o que tem. Perfeito. Então, partindo desse raciocínio, dessa sua visão, então, vamos lá. Se não tem nada pra acontecer, nem de positivo, nem de negativo, depois dessa vida, então é aqui, é aqui que as coisas são resolvidas. O que a pessoa narcisista tiver que colher, ela vai colher aqui, certo? Então, vamos observar, a pessoa narcisista, com todo esse comportamento que nós estamos falando aqui, que é racional, que é intencional e que produz um gozo, produz um prazer e que ela sabe que tá fazendo e gosta de fazer e não tem vontade de mudar. Então, partindo desse princípio, veja bem, ela é uma pessoa que aqui nesse mundo ela pode comer o melhor dessa terra, mas ela não pode ter o paladar, ela não sente sabor. Isso eu não tô falando no sentido real, não, tô falando no sentido figurado. Essa pessoa narcisista, já que ela tem um buraco gigantesco na alma dela, já que o prazer dela é fazer o mal, já que ela fica entediada quando as coisas vão bem, já que ela só prospera no caos, já que ela precisa causar o caos por onde ela passa, deixando uma marca e ela bagunça a vida de todo mundo em volta dela, porque a própria vida interna dela é uma bagunça, então ela precisa jogar isso pra fora, ver isso nos outros pra, talvez, acreditar que não é só ela que tem uma vida bagunçada, mas que os outros também vivem o mesmo inferno. Partindo desse princípio, ela também pode possuir a melhor cama, na melhor casa, desfrutar do melhor quarto de hotel, mas ela não consegue ter a coisa que o dinheiro não compra, que é o prazer de uma noite bem dormida. Ela não tem o prazer de desfrutar da paz, de um sono sossegado. Então, nisso ela já tá pagando aqui. Ela pode comer o melhor alimento, mas ela não vai sentir o paladar, é como se o próprio comportamento dela aqui nessa terra dá a ela muitas coisas, mas não permite a ela, o comportamento dela, a vida que ela escolhe ter todos os dias, não permite a ela desfrutar de nenhuma dessas coisas que a mão dela pode alcançar. Então, ela pode chegar muito longe, ela pode alcançar muitas coisas, ela pode tocar em muitas riquezas, mas jamais sentir o sabor e o deleite dessas conquistas. Ela pode se envolver com 10 mil pessoas, ela pode controlar as 10 mil pessoas, ela pode desfrutar do sexo e do corpo e do dinheiro das 10 mil pessoas, mas é como se dentro dela não existisse um limiar de satisfação. Então, é vazio. Ela consegue todas essas coisas, ela alcança todas essas coisas, ela experiencia todas essas coisas, mas nenhuma delas produz um milímetro de satisfação real. Satisfação no sentido de estou satisfeito. Me relaciono com 10 mil pessoas, tenho sexo com as 10 mil, com os diferentes corpos, corpos lindos, exuberantes e tarará tarará, mas não sinto afeto, não tenho satisfação na presença daquelas pessoas. Durmo na cama mais cara, mas não tenho o poder de comprar uma noite de sono sossegada. Traio, faço e aconteço, roubo, engano, trapaceio, mas vou sempre estar atormentada, atormentada por saber que se eu faço com alguém, as pessoas estão fazendo comigo, que aí entra o senso persecutório. Assim como o empata, mede as pessoas a partir da própria régua, então todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, fulano nunca faria isso comigo porque eu não teria coragem de fazer. A pessoa narcisista também mede o mundo a partir da própria régua e a régua dessa pessoa é péssima. Ela vive achando que está sendo traída, ela vive achando que está sendo passada para trás, ela vive achando que tem alguém tentando enganá-la, ela vive tentando tirar vantagem, achando que alguém está tentando tirar vantagem dela, então ela não consegue experimentar nenhum tipo de amizade verdadeira, nenhum tipo de amor verdadeiro, nenhum tipo de carinho, de afeto, de cuidado verdadeiro. Então ela tem muitas coisas, mas esse excesso que ela tem não consegue tamponar o buraco da falta gigantesca e astronômica, tal e qual um buraco negro que possui na vida e na alma dela. Então se você não acredita em céu e inferno, se você não acredita que exista vida após a morte, etc, então a partir dessa análise, talvez você comece a olhar que ela já está apagando aqui. Porque pensa bem, agora vamos falar no sentido real, não mais no sentido simbólico. Pensa que você tenha dinheiro para comer as melhores comidas do mundo, e que você gostaria muito de experimentar as comidas mais maravilhosas, feitas pelos melhores chefes, ou sei lá o quê, aquilo que seja da sua preferência. Só que você come, 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 não sente gosto de nada, olha que inferno. Isso é um castigo, isso é um castigo, na minha visão pelo menos é um castigo. Não seria melhor que você não tivesse de repente o poder aquisitivo, ou a condição, ou sei lá o quê, para ter o acesso a todas essas comidas, mas as poucas comidas que você pode acessar, elas são tão saborosas e tão satisfatórias, e você se sente tão bem, e você se sente tão pleno por poder ter aquilo ali. Eu acho que seria muito melhor. Então é essa plenitude que a pessoa narcisista não consegue experimentar. É essa saciedade de vida, de alma, de dinheiro, de sexo, de afeto, que ela não experimenta, e que ela não experimentará a partir das escolhas que ela faz diariamente. Então, partindo desse princípio, eu sempre digo a esses pacientes que fazem esse questionamento, ah, mas vai pagar quando? Ah, mas não tem justiça? Ah, mas Deus não está vendo? Então, a partir dessas coisas que eu falei para você, eu trago essa reflexão. Será mesmo que a pessoa narcisista nunca vai pagar? Ou será que ela já está pagando? Ah, mas ela é satisfeita, porque se ela gosta de pisar, ela gosta de controlar, ela gosta de ter um milhão de pessoas aos pés dela, então ela tem o que ela quer. Olha, na verdade, na verdade, todo ser humano deseja ser amado. Todo e qualquer ser humano, aquele, o mais frio, o mais durão, se não for psicopata, tudo que ele quer é ser amado. Tudo que nós queremos é ser amados, tudo que a gente faz é para ser amado. A gente trabalha mais para ser amado, a gente cuida mais do outro, para no fim ser amado, a gente se casa, a gente se relaciona para ser amado, a gente faz amigos para ser amado. No fim, no fim de tudo, tudo que nós queremos é ser amados. Todos nós, sem exceção, a não ser que a pessoa seja psicopata. Então, essa é uma coisa que a pessoa narcisista, ela sabe que ela não vai experimentar legitimamente, porque ela é uma fraude. Ela é uma fraude e ela é uma coxa de retalho. Para cada pessoa, um personagem diferente, então nem ela mesma sabe quem ela é, ela não tem identidade. Ela não tem identidade. E por isso mesmo ela sabe que ela não vai alcançar esse amor legítimo. Talvez até você já tenha perdido a esperança nisso. Por isso é necessário você resgatar a sua identidade. Quem é você? Me diga quem é você, sem dizer exatamente o que você faz. Quem é você na essência? Então pense nisso. Ao invés de você se questionar, ah, mas quando que virá a justiça divina? Ah, mas quando que essa pessoa vai pagar? Será mesmo que ela já não está pagando? Ou é você que não está vendo o jeito que ela está pagando? Talvez você tenha uma expectativa que ela pague de um jeito XYZ. Então, saia da fantasia, olhe de forma mais real, de forma mais racional, e você compreenderá que o pior castigo é você poder comer tudo o que você quiser, desfrutar de um banquete que tenha absolutamente tudo ali, e você não ter o poder de ter o paladar. O principal você não tem, não tem paladar. É tudo sem gosto, é tudo sem sabor, é tudo sem propósito, e nada sacia. Fique com essa reflexão, me diga aí o que você achou, se você concorda, se você discorda, a sua opinião respeitosa agrega muito nesse canal. Beijo grande e até o próximo vídeo.